Como é que pode estar soltando que ecoou Nas malhas das ruas não se extraviou De terras distantes por dentro passou Fazendo abrigo no meu coração Como é que pode estar só a coragem de quem Sem nadar de seu pé de tudo o que tem Cai na enxurrada sem chão pra pisar E que ainda cismem se equilibrar Plastas não são mais hoje essas margens de rio Não é berço esplendido nem céu de anil A alma arrastada nessa inundação Nuvens de um tempo ruim não vão me intimidar Caso dependa de mim esse canto não vai sangrar Canta junto que a pátria é correnteza Que lava nossa tristeza Calor de uma noite acesa que não se extingui Canta junto que mesmo assim tão ferida No peito a paixão não finda Um sobre ela queima ainda Por isso é Brasil Como é que pode estar só quem tocou violão Nas noites vazias nos vãos do metrô O passo apressado de quem se afastou Já leva o sorriso de quem se encontrou Como é que pode estar só uma voz que entoou Um canto abafado que se insinuou Em tempos difíceis com trabalhador E ainda cismem falar de amor Pugidos não são os raios que assombra o céu Qual é o novo mundo que iluminou Os olhos nublados dessa multidão Luz de horizonte sem fim Canta junto que a pátria é correnteza Que lava nossa tristeza Calor de uma noite acesa que não se extingui Canta junto que mesmo assim tão ferida No peito a paixão não finda Um sobre ela queima ainda Por isso é Brasil Canta junto que a pátria é correnteza Que lava nossa tristeza Calor de uma noite acesa que não se extingui Canta junto que mesmo assim tão ferida No peito a paixão não finda Um sobre ela queima ainda Por isso é Brasil Canta junto com a pátria Canta junto com a pátria Canta junto com a pátria